Item 5, processo 48.500, 591, 2014, 2014. Reajuste de tarifas anual da Hidroelétrica Panambi, S.A., a partir de 29 de junho de 2014. Diretor-relator, doutor André Pepitone. A Hidropan é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende 17 mil unidades consumidoras, cujo consumo representa o faturamento anual da empresa em torno de R$ 33 milhões. E, pela resolução 1547, de 2013, foi homologada a revisão tarifária da Hidropan. As tarifas foram, em média, em 2013, reposicionadas em 2,82%, em relação àquelas de 2012, sendo 3,79% referentes ao cálculo econômico e menos 0,97% aos componentes financeiros. E, por meio do ofício 128, de 30 de maio de 2014, a Hidropan encaminhou à Anel a proposta de reajuste tarifário anual de 23,24%, sendo 15,45% relativo ao cálculo econômico e 7,79% aos componentes financeiros. Observado, assim, o disposto no parágrafo 1º do art. 15 da Lei nº 9.427, de 1996. Em 17 de junho de 2014, a SRE emitiu a nota técnica 206, manifestando-se acerca do IRT da empresa, apresentando o valor de 20,10%. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta de resolução homologatória referendo ao relatório. Então, senhores diretores, o índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Hidropan, a partir de 29 de junho de 2014, é 20,10%, dos quais 19,22% corresponde ao cálculo econômico e 0,88% aos componentes financeiros. E no que diz respeito ao efeito médio a ser considerado para o consumidor, é 21,48%, a alta tensão 24,39% e a baixa tensão de 19,16%. A diferença entre o reajuste médio calculado, de 20,10%, e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 21,48%, deve-se à retirada dos componentes financeiros do processo tarifário anterior. O percentual médio do IRT econômico foi de 19,22%, dos quais 17,13% dizem respeito à variação dos custos da parcela A e 2,09% dizem respeito ao custo da parcela B. Então, na tabela 2, pode-se observar que a parcela A, que é composta por encargos setoriais, custos de transporte e compra de energia, teve a seguinte variação, encargos setoriais representa 0,78% do IRT, e aqui chama a atenção para a CDE, que no caso da Hidropan representa 0,55%, a questão do transporte 0,26%, e a compra de energia, sendo o fator da parcela A mais significativo, não só da parcela A, como de todo o processo tarifário, 16,09%. A parcela B responde por 2,09%. Então, acrescendo-se parcela A mais parcela B, alcançamos o IRT de 19,22%, esse que é o índice de ajuste tarifário. Agora vamos analisar os financeiros. Então, nós temos a introdução de 0,88% de financeiro e a retirada de 1,38%, o que faz com que o efeito a ser percebido pelos consumidores é 21,48%. Vou tentar dar um exemplo aqui para ser didático, diante das ponderações do diretor-geral, sobre a questão do processo tarifário e as demandas da imprensa. Não sei se vou conseguir, mas em síntese o que acontece é o seguinte, o processo tarifário, o que se calcula é o IRT, o índice de ajuste tarifário. Vamos fazer uma analogia aqui com o condomínio. A taxa de condomínio é R$10,00, esse é o IRT. Agora vamos supor que nós temos uma taxa extra, estamos precisando fazer um serviço adicional do condomínio. Então vamos ter uma taxa extra de R$1,00 por um ano. Então o condomínio é R$10,00, a taxa extra é R$1,00, o condomínio então paga R$11,00, em que pese o condomínio ser R$10,00. Ao final de um ano, recolheu-se dinheiro o suficiente, então vamos estabelecer a taxa de condomínio para o ano seguinte. Aqui em Brasília é muito comum, as Açúas, a Norte, Sudoeste, agora Noroeste, é todo prédio, então a maioria da população mora em apartamentos, então esse exemplo fica bem sugestivo. Então a taxa de condomínio é R$10,00, mas o condomínio estava pagando R$11,00. Ao final do ano, fazemos aquela reunião lá com todos os condomínios, estabelecer a taxa de condomínio. Então chegou-se a conclusão lá, o condomínio, que a taxa deve aumentar 10%. Então a taxa era R$10,00, aumentou 10%, passa a ser R$11,00. Só que o efeito para o condomínio, o condomínio já não pagava R$11,00 por conta da taxa extra de R$1,00, então o efeito para o condomínio é zero. Então o condomínio aumentou 10%, o efeito para o condomínio é zero, então passa-se a pagar o ano seguinte todo R$11,00. Novamente, final do ano, nova reunião, vamos deliberar de novo. Entendemos que com R$11,00 arrecadou-se dinheiro demais, logo vamos devolver R$1,00 para o condomínio. Então o condomínio, naquele ano, a decisão é que o condomínio será R$11,00, não vai ter aumento, então o IRT econômico é zero. Só que vamos devolver R$1,00 para o consumidor, porque o condomínio já está com um acréscimo de recursos, então vamos cobrar a taxa de R$10,00. E aí é o tal financeiro, a retirada do financeiro de R$1,00. Então o condomínio é R$11,00, só que o condomínio agora está pagando R$10,00. Está pagando o quê? Pouco menos de 10% a menos. Então é mais ou menos essa a variação. Então nós temos o IRT e depois tem a retirada de financeiro do processo anterior, aqui no caso, menos R$1,38. Então no exemplo do condomínio a gente retirou R$1,00 e acresceu R$0,88. É isso que faz a diferença entre o valor do IRT e o valor impactado pelo consumidor. Em outras palavras, para o processo técnico, econômico, financeiro, regulatório, o que vale é o IRT, o índice registro tarifário. Para a imprensa, o que vale é o efeito para o consumidor. Praticamente essa é a diferença de números. Então no que diz respeito à parcela A, que representa 69,42% dos custos da concessionária, e o incremento de 17,13% do total de 19,22%, compõe o IRT econômico. O total dos encargos setoriais aumentou 17,64%, isso fez com que a variação tarifária média alcançasse 0,78%. Destaca-se a variação da CDE, que como apontei, representou 0,55% do processo tarifário. Nós temos também o mix de compra de energia, que aumentou 28,70% em relação ao ano anterior, contribuindo para um aumento na tarifa de 16,09%, principalmente devido ao aumento das tarifas de suprimento da RGE. A exemplo do processo anterior, a RGE é supridora da Hidropan. RGE que teve as tarifas aprovadas até de minha relatoria na sessão passada. E a tabela 3, ela demonstra a variação dos montantes e do custo de compra de energia. Nós temos a variação no mix de 28,7%, o mix da empresa que era valorado a R$ 145,66, passa a ser de R$ 187,46, sobretudo pelo impacto aqui do processo tarifário da RGE, que responde em grande magnitude pela compra de energia. Para os senhores terem ideia, o montante de energia empregado na concessão é 126.400 MWh, mais ou menos, dos quais 113.000 provenientes da RGE. O que diz respeito à parcela B? É o momento em que aplicamos o fator IGPM abatido do fator X. Então, para a atualização da parcela B, tivemos a variação acumulada do GPM entre junho de 13 e maio de 14, de 7,84%, subtraída de um fator X de 1,76. E o fator X, assim, se compõe. Então, nós temos o Pd, o componente Pd e o componente T estabelecido na revisão, componente Pd de 1,40%, componente T de 1,36%, e vamos agora estabelecer o componente Q. E o componente Q, calculado no atual reajuste tarifário, contemplando o desempenho relativo da distribuidora, é de menos 1%, pela redução média dos indicadores de DEC e FEC entre os anos 2012 e 2013, de menos 45,68%. Ou seja, a qualidade do serviço da Hidropan melhorou significativamente. Assim, como o serviço melhorou de um ano para outro, o indicador Q diminui em 1% e a tarifa caiu menos. O fator Q, o processo tarifário é reajustado pelo IGPM menos o fator X. O fator X é composto pelo componente Pd, T e Q. Então, é IGPM menos o fator X. Como o componente Q entra negativo, então menos com menos dá mais, acaba aumentando o valor do IGPM. É o que a gente coloca aqui, que como houve a melhoria da qualidade do serviço, de um ano para outro, o indicador Q, que tem sinal negativo, faz com que a tarifa caia menos. Então, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 7,84, subtaída de um fator X de 1,76, resultando no fator de atualização de 6,08%. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita da Hidropan. Chamamos a atenção para o gráfico 2, que é a composição da receita com tributos. Então, nós temos a parcela de distribuição respondendo por 22,7%. O custo de aquisição de energia, 44,9%, transmissão 3,4%, encargos setoriais 3,2% e os tributos 25,8%. Aqui, cabe e merece a observação que o componente tributos, 25,8%, é superior ao custo de distribuição. Isso significa que, em uma conta de luz que o consumidor da Hidropan paga de R$ 100,00, paga-se R$ 25,8 de tributos e R$ 22,7 para a Hidropan. Sobre os componentes financeiros, merece destaque a CVA, que foi considerada o componente financeiro de R$ 887 mil, já atualizado. O ajuste financeiro referente à aplicação da Resolução 243, de 2006, foi considerado o componente financeiro de R$ 2.148.000, já atualizado, que contribuiu para o aumento tarifário de R$ 5,81. Esse componente corresponde a 50% do passivo decorrente da alteração da metodologia. Ou seja, então nós ainda temos um passivo remanescente de 50%. E a tabela 4 consolida os valores dos componentes financeiros. A SRE, senhor diretor, destacou na nota técnica 206, que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Hidropan é de 21,48%, e possibilitou que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 5 anos, abaixo tanto do IGPM quanto do IPCA no mesmo período. E o gráfico demonstra um pouco isso. Temos a variação tarifária de junho de 2007 a junho de 2014. Novamente, o processo tarifário, para que se tenham conclusões adequadas, ele deve ser analisado dentro de um contexto. Não é muito apropriado analisar o número isolado. E aí a gente observa a variação da tarifa, exemplo de outros processos que foram julgados aqui hoje, um com maior, outro com menor intensidade, mas sempre abaixo dos índices tarifários do IGPM e do IPCA. Sobre a comparação entre o IRT proposto e o calculado pela ANEL, nós temos aqui que a principal diferença reside no fato de a energia comprada parcelar e o componente financeiro resultante da aplicação da resolução normativa 243. Esses foram os dois principais pontos. No que se refere à energia comprada, a Hidropan considerou a projeção de reajuste da tarifa de suprimento RGE inferior ao que foi aprovado pela ANEL na sessão passada. E quanto ao passivo relativo à resolução 243, a empresa considerou a inclusão de 100% do saldo remanescente, tendo a área técnica recomendada e, no que concordo, apenas incorporar 50% do valor, tendo em vista a modicidade tarifária. E a subvenção é a questão do rateio das políticas públicas, como a do aquicultor, do produtor rural, das fontes incentivadas, que agora passa a ser rateada com todos os consumidores do Brasil. E isso faz com que a empresa tenha um valor mensal a ser repassado pela Eletrobras em relação à competência de junho de 14 a mais de 15 até o décimo dia útil de R$ 213.963,69 referente... Não, perdão. Estou falando duas coisas aqui. Estou no parágrafo de 29. A questão dos descontos faz com que a empresa tenha um valor repassado pela Eletrobras em relação à competência de junho de 14 a mais de 15 de R$ 47.552,55. E esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados em fevereiro de 13 a maio de 14 e a projeção para o ano seguinte. Então, no processo tarifário, faz-se o repasse. Concluído o processo tarifário, avalia-se o ajuste, porque essa conta é zero. Se repassou a menos, deve ser complementado. Se repassou a mais, é devolvido ao consumidor. Então, feito esse ajuste, e considerando a projeção até maio de 2015, o valor a ser repassado pela Eletrobras e a Hidropan é R$ 47.552,55. E além desse valor, conforme o artigo 13 da Lei 10.438 de 2002, a CDE deve prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração com vistas a assegurar o equilíbrio da redução das tarifas de que trata a Lei 12.783. E, diante disso, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras e a Hidropan, agora sim, em relação ao período de junho de 14 a maio de 15, é de R$ 213.963,69, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição. E com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.591.2014.14, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da Hidropan em 20,10%, que vai vigorar a partir do dia 29 de junho. Isso conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,48%, sendo 24,39% para alta tensão e 19,16% para baixa tensão. Fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão, homologar o valor de recurso da CDS repassado pela Eletrobras de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 47.552, e os recursos relativos ao equilíbrio da redução de tarifa de R$ 203.663,69, e fixar ainda, senhores diretores, o valor de R$ 2.148.593,50, que deverá ser repassado à RGE pela Hidropan em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao reajuste referente a 50% do ajuste financeiro decorrente da aplicação do artigo 5º da resolução 243, de 19 de dezembro de 2006. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a atoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da hidroelétrica Panambi, Hidropan, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 21,48%, sendo 24,34% para os conectados em alta tensão e 19,16% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificadas como DIT e de uso exclusivo, homologar o valor mensal dos recursos da CDA a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, a Hidropan, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária no período de junho de 2014 a maio de 2015, valores de 47.552. Homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras e a Hidropan, referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição, o valor de 213.963 reais, e fixar o valor de 2.148.593 reais, que deverá ser repassado à RGE pela Hidropan em 12 parcelas mensais iguais a partir do mês subsequente ao do reajuste, referente a 50% do ajuste financeiro decorrente da aplicação da Resolução Normativa 243-2006. Próximo item.